Fala galera, eu sou o Edwin e sejam muito bem-vindos ao Mundo dos Drinks. E hoje eu vou mostrar pra vocês a maneira como eu preparo o Frat 75. E esse drink é muito bom pra você fazer agora aí no final de ano, numa confraternização, porque ele é de fácil preparo, é um drink muito saboroso e tem um visual muito bonito na taça também. Mas antes de mais nada, se você ainda não é um inscrito aqui no nosso canal, então inscreva-se, ativa o sininho, não esquece do sininho e compartilhe o vídeo com os amigos também. E já deixa aquele like que você vai ajudar muito o nosso canal também. Então vamos lá, pra fazer esse drink é o seguinte, nós vamos precisar de calda de açúcar, calda simples, tá? Eu utilizo partes iguais de água e açúcar. Um espumante, um champanhe aí de sua preferência, o que você tem aí, tá? Gin e granadinho. Se você não encontrar o granadinho aí, você pode substituir por groselha também, dá pra substituir. E o granadinho aqui na receita, ele acaba sendo opcional. No final lá, se você quiser colocar, eu vou explicar pra você. Limão siciliano, a coqueteleira, o dosador de 50 ml e uma taça pra champanhe. Então, bora pro preparo. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui. Primeira coisa, vamos pegar o suco do limão siciliano. São 15 ml, tá? Depois, vamos pegar o gin. Uma dose de gin. 50 ml. Calda simples de açúcar. Só um pouquinho, 5 ml, tá? Só um pouquinho. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Um pouco de gelo. Vamos montar aqui. Vamos ajeitar um pouquinho. E aí, nós vamos passar para a taça. E aí, nós vamos completar com a champanhe, tá? E aqui, por último, como eu havia dito, você vai pegar o granadinho ou a groselha, se você não tiver. Isso acaba sendo opcional, tá? Eu gosto de fazer isso. Eu acho que dá um visual bem legal na bebida. Vamos fazer isso aqui, ó. Você vai dar uma gotinha lá dentro, bem pouquinho. E aí, tá pronto o nosso French 75. E é isso aí, galera. O French 75. E como eu disse, é um drink muito saboroso e que tem um visual bem legal. O granadinho aqui, ele dá uma camada no drink. Fica muito top aí para você servir na sua confraternização aí com a família no final de ano. Enfim, é um drink muito top. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, ativa o sininho, deixa aquele like e saúde a todos.